Imagina uma caminhada de dois quilômetros todo dia. Ótimo pra saúde, né? Mas esse pessoal não caminha por esporte, e sim por necessidade. Eles moram no bairro Vilagem de Garavelo 1, em Aparecida de Goiânia. A única linha de ônibus que passava dentro do bairro teve a rota alterada. A gente decidiu fazer o percurso até o ponto de ônibus pra ver o quanto realmente é difícil, né? Todo esse pessoal aqui mora no bairro e precisa dessa linha de ônibus. Eu tô aqui com a dona Isabel, ela tava me contando que nesse trajeto aqui ela já foi assaltada duas vezes pra pegar o ônibus. Como é que foi isso, dona Isabel? Eu saí de casa quatro e meia da madrugada, foi no meio da temporada da chuva, bem aqui. Três caras me pegou, me chutou, me machucou e eu ia pro ponto de ônibus. Aí quando ele viu que tinha gente passando pelas estradas, ele me largou. A próxima vez foi no próximo ponto. Aí eu tava indo pro trabalho. Além da distância que os moradores precisam enfrentar pra pegar o ônibus, tem também os riscos do caminho. Tem vários lotes baldios e com isso também o perigo de algum assaltante esconder num desses lugares e fazer alguma coisa ruim com a pessoa que tá passando. Tem esse aqui que tá baldio, os moradores me falaram que até poucos dias tinha um mato alto aqui, mas alguém colocou fogo e diminuiu ali. Bem aqui ó, tem mais um lote baldio, também aí o risco. E bem aqui, pediu o Cleiton pra mostrar pra nós, tem mais um lote baldio e o ponto de ônibus que era justamente onde o ônibus passava. Os moradores estão sentados aqui, só que aqui já não passa mais ônibus. Ficou apenas um local de decoração aqui. Tô aqui com a Zélia, que já foi inclusive assaltada duas vezes. Zélia, essa quantidade de lotes baldios também deixa tudo mais perigoso, né? Deixa sim, muito perigoso. Como é que foi aqui? Você já chegou a ser assaltada então? O cara chegou e passou, sei lá, a tia e rasgou minha roupa todinha de frente à SMTA. Porque não passava o ônibus aqui, aí a gente tem que subir até nas duas pistas. No caminho, encontramos essa senhora voltando do supermercado com várias sacolas e duas crianças. Ela disse que caminha 30 minutos pra chegar em casa. Com a antiga linha de ônibus, desceria na porta. Mais de meia hora. Mais de meia hora de caminhada? Uhum. Carregando sacola, com teus filhos? É. Tudo isso poderia ser evitado se o ônibus continuasse passando dentro do bairro? É. O mais revoltado do grupo é o seu Norberto, um dos primeiros moradores do bairro. A população aqui já tá cansada de sofrer, você entendeu? É assalto, levantar às 5 horas da manhã pra pegar o ônibus, dando mais de 3 quilômetros, sabe? E é assalto todo santo dia. O pessoal já não pode mais andar com a bolsa, não pode carregar um celular, não pode carregar mais nada. E depois dessa longa caminhada, a gente finalmente tá chegando aqui no ponto de ônibus. Olha só o ponto. Na avenida Padre Marcelino, tá todo mundo aqui. É uma baita caminhada. Olha só o jeito que eu fiquei. Bastante suado. Isso aqui pra eles é comum. E aí, depois que faz tudo isso, enfrenta os riscos, faz essa caminhada toda, chega aqui, ainda tem a demora pra esperar o ônibus chegar. Segundo eles, o ônibus demora em torno de uma hora pra passar. E se a pessoa chega aqui e perde o ônibus, ou seja, ele acabou de passar, eles têm que ir pra avenida de trás pra poder pegar o ônibus que passa lá um pouco mais rápido do que aqui, não é isso? Isso. A gente fica esperando mais de hora aqui e o ônibus não passa. A gente tem que sair daqui, andar mais umas quatro quadras pra cima, pra frente do shopping. Lá hoje tem ônibus, por causa do shopping.